E o terceiro? Que isso? Tá me filmando? Tá registrando no momento. Tá, então. Deixa eu ver o... Ele tá quente. Pra cá, pê. Quente, quente. Não, quer dizer que tá... Choro, maçã! Nossa, mano, top. Tá quente. Muito maior do que o Cruzeiro. Eu quero só um. Beca, você quer dizer alguma coisa? Para as câmeras? Sobre o quê? Qual é o tema do bate-papo? É livre. É livre. Tem algum relato? Alguma coisa que você quer registrar? A gente tá comendo batata frita. E a minha opinião é que com ketchup e maionese fica mais gostoso. Mas o Rodrigo discorda. Da minha opinião, pelo visto... Eu acho que o ketchup rouba o sabor das coisas. Eu gosto de maionese. Pelo visto, a gente não consegue ter paz nessa casa. Não consegue entrar num consenso. Ela tem desses atritos. Ele rouba o sabor das coisas. Não? Eu gosto de batata com maionese. Assim, ela sem sal tem, assim, o seu charme, assim, gostosinho, cru, assim, tradicional. Mas, com ketchup e maionese, dá um chance. Do Nuggets. Você disse que é melhor que eu assar, né? Ui. Não. Não. Não, é melhor que cru. Ah, com certeza. Tá gostoso? Sim. Ai, ai. Ai, o que ele tava fazendo? Faz, 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 faz. Que caralho, galera. Tá rolando uma gravação, não sei o que é isso. Ninguém vai querer batata, mas... As crianças de hoje em dia não tem pra gente mexer na rua. Ah, tem os negativia que é trans. Tudo bom, não é retardado. Nada a ver, nada a ver. Viaje aí.